Ative o modo de edição no canto superior direito. De seguida, clique em adicionar uma atividade ao recurso e no separador atividade escolha a opção sondagem. A sondagem permite criar de forma rápida uma pergunta e conhecer a opinião dos alunos relativamente a um assunto. Dê uma designação à sua sondagem. Escreva uma breve descrição para que os alunos saibam o que é para fazer. E depois se pode definir aqui algumas configurações, nomeadamente o modo de exibição das opções, sequer na horizontal, sequer na vertical. E outras opções como permite mudar de resposta, sim ou não, permite selecionar mais do que uma opção, limitar o número de respostas. Depois temos os campos de opção, em que devemos colocar aqui as opções de resposta para os nossos estudantes. Temos também outras definições, como a questão da disponibilidade. se quisermos que esta sondagem fique limitada a um determinado período de tempo. Temos também aqui algumas opções a nível dos resultados, se pretenderem que os resultados fiquem ou não visíveis aos estudantes. Opções gerais do módulo, nomeadamente se queremos que este item fique já ou não visível na unidade curricular. As condições de acesso, se assim definirmos. e também conclusão da atividade, se considerarmos pertinente. Para verificarmos como é que o nosso sondagem está, devemos clicar em guardar alterações e mostrar. Este é o aspecto da nossa sondagem, portanto é assim que os alunos vão ver. No caso do professor, vai ter aqui no separador as respostas. Para visualizar as respostas dos seus alunos, deve clicar sobre as respostas e pode selecionar tudo e fazer descarregar em formato Excel. e fazer descarregar em formato Excel.